Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal curtindo a natureza dos suculentos de orquídeas. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma mini falenopsis que eu comprei. Vou fazer o replante dela. Vou falar um pouquinho sobre as minis, né? Assim, vocês já perceberam aí que eu estou apaixonada pelas minis, né gente? Eu tenho poucas minis aqui no meu quintal e todas que eu encontro de cor diferente eu estou comprando. Só que eu estou entrando um problema com as minis. Todas as minis que eu compro têm um problema e eu vou estar mostrando para vocês. Vocês viram aquelas lilazinhas que eu comprei com problema? E agora eu comprei uma outra e ela também está com pouquíssimas raízes. Eu não tirei substrato. Vou mostrar para vocês como que elas estão. Vocês estão vendo aqui as minhas lindezas aqui, né gente? Olha, a coisa mais linda que está esse vaso. Olha só, tenho que mostrar, né? Eu já mostrei. Mas gente, olha só quantas flores. Olha só. E esse ano ele nem deu tantas flores. Olha que coisa mais linda essa cor. É realmente um amarelo bem vivo, tá gente? Eu tenho ela também no laranja. Está linda, linda também. Essa aqui está aqui, coisa mais linda. Meu bem, dobro que abriu. Mostrei já. Já fiz um vídeo mostrando ele. Está aqui. Gente, o perfume é uma delícia. Pena que não dá para sentir daí o cheiro, né? O perfume dessas plantas que tem perfume. Essa planta aqui, gente, apesar de linda, maravilhosa, ela não tem perfume, tá? Ela não tem nenhum perfuminho. Ela é... A beleza dela é só mesmo nessa quantidade de flores que dá, está vendo? Ela dá muita brotação. E cada brotação que dá, aí ela vem a floração. É uma vez no ano que ela floresce, tá, gente? E assim, quando eu comprei, a pessoa que me vendeu, me vendeu com a orantiaca. Mas eu não entendo muito de identificação de... Principalmente dessas... Essas catleias. Então, não sei se é isso realmente. Sei que eu amo. Para mim, a identificação é assim, né? Não é tão importante. Acho lindo. É bom saber a identificação para a gente saber como cuidar, né? Mas ela é linda demais. Olha só essas florzinhas, gente. Olha o formato da florzinha. Muito linda, né? Então, vou mostrar para vocês aqui a mini que eu adquiri. E que eu acho também que ela está com problema. Olha só. Gente, olha a coloração. Olha que coisa mais linda que é essa mini falenopsis. O vegetal está bonita, está vendo? Eu dei uma levantada aqui na... No substrato dela para ver se secava um pouco até eu poder tirar ela daqui para fazer replante, né? Olha só, gente. Que coisa mais linda e mais minosa. É um amarelo com esse labelinho cor de rosa aí que vocês estão vendo. Está vendo que coisinha mais rufa, gente? Eu achei maravilhosa essa planta. Olha só. Deixa eu mostrar essa aqui. Olha só. É linda, né? Eu estou apaixonada pelas mini falenopsis, gente. Primeiro porque elas dão bastante flor, né? Elas são uma planta de uma floração muito boa. Mas todas as falenopsis que... As minis que eu encontro aqui, elas estão com esse problema, olha. Eles encharcam tanto que elas quase ficam sem raízes, gente, olha. Então, eu vou baixar a câmera aqui e vou mostrar para vocês como que eu vou tirar o substrato e o replante que a gente vai fazer dela, tá bom? Com licença aqui, eu vou baixar bem a câmera aqui para a gente ver o que eu vou estar fazendo aqui na... Com ela. Então, eu vou estar tirando aqui o substrato, olha. Ela veio, gente, com três hastes, tá vendo? Estão três hastes bem bonitas, mas... E a planta em si está bem. Então, quando eu olhei, eu vi que tinha algumas raízes boas e a planta em si ainda está o verdinho aqui do caule. Ela está bem, então ela vai sobreviver. Apesar... Gente, olha, é muito esfagno, tá vendo? Esse esfagno encharca muito, olha. Olha só, quanta esfagno. Só tem esfagno, olha. No fundo desse vasinho aqui que veio, tinha um pouquinho de... Vou fazer uma sujeirinha aqui, mas não tem problema não. Um pouquinho de... Casca de pinos, bem pouquinho mesmo. Mas a maior parte aqui é o esfagno. Vou estar tirando aqui esses tutores. Esse aqui está mais preso, acho que vou deixar esse aqui. E vou estar tirando aqui, olha, as raízes secas que estão aqui. Eu vou estar cortando para a gente replantar ela bem limpinha. Ainda tem raízes boas aqui, olha. Dá para ver aqui, tá vendo? As aéreas aqui ainda estavam boas. Elas estavam meio que fugindo do substrato molhado, né, gente? Ainda tem umas durinhas aqui. E as durinhas eu não vou cortar. Então, quando a gente vai fazer limpeja, corta só aquilo que está mole, que você puxa, está saindo. Aí a gente corta. Olha só. Tá vendo como que está ficando só o velame da planta? Então, assim, no meu cultivo aqui, que eu tenho observado que as minas, elas são bem resistentes. Elas são... Não é aquela planta que morre por qualquer coisa. Parece que elas são bem resistentes. Mas a gente, quando compra ela saudável, é mais fácil de cuidar, tá, gente? Mas aqui, infelizmente, quando eu encontro uma cor que eu não tenho, ela está com algum problema na raiz, assim. Geralmente é essa podridão, por causa do excesso de rega, né? Eles regam tanto que a planta acaba apodrecendo. Isso eles fazem, gente, para que a planta fique molhada até chegar, né? Até chegar na gente. O que eles não entendem é que acaba apodrecendo, né? Dependendo do período que essa planta fica, ela acaba apodrecendo as raízes. Então, eu amei essa cor. Eu não podia deixar de comprar. Mesmo sabendo que ela estava com pouquíssimas raízes boas. Porque deu para ver, tá, gente? Essa eu comprei, sim. Mas ela vai se recuperar. Ela é uma planta forte. Estão vendo aqui o tanto de folha, como que está bonita aqui, olha. O tronquinho dela não tem podridão nenhuma, tá vendo? Aqui não está podre, olha. Vocês estão vendo aqui que está tudo verdinho, olha. Não está podre, não tem escuro no caule. Então, é importante a gente olhar se tem escuridão no caule. Se tiver, gente, eu falo para vocês a verdade. Se o tronquinho aqui tiver, esse risominho aqui, né? Tiver preto, aí eu falo, eu não compro mais porque eu vi que eu não consegui recuperar. Talvez vocês tenham adquirido e conseguiu, mas eu não consegui, tá? Que eu comprei com risoma preto, eu acabei perdendo mesmo. Agora, quando ela está assim, ela vai. Ela não... com poucas raízes. É só a gente fazer o replante e cuidar dela que ela vai, sim. Ela vai se desenvolver. Gente, estou com muita dó de cortar esses aços. Eu não vou cortar agora no momento, tá? Eu vou curtir ela mais um pouquinho. Vou fazer o replante com a haste. Não é aconselhável. A gente sabe que quando a gente replanta com a haste, demanda muita energia da planta, as flores. E ela vai demorar mais a enraizar. Mas eu estou apaixonada por essa cloração. Olha, estou com dó de cortar. Eu vou colocar ela. Eu vou mostrar para vocês o vasinho que eu preparei para ela. Um vasinho pequeno. Porque ela... Não é porque ela é uma mini, tá, gente? Porque o que caracteriza a planta como mini são as flores. Porque o vegetal pode crescer, tá? Principalmente quando a gente chega na casa, gente, que a gente cuida mais de perto. Cuida delas, né? E aduba, vai regando, edubando. Elas vão se desenvolvendo. Então, o vegetal vai crescer. Mas enquanto ela está com pouquíssimas raízes, eu vou colocar ela num... Um vasinho pequeno. Então, aqui, esse... Era um copo de acrílico, né? Eu furei. Vou deixar na semidreponia. Então, eu furei aqui, olha. Aqui dá para ver os furinhos, tá vendo? Eu deixei aqui um... Um dedinho, bem pouquinho de água aqui. Vou plantar essa planta só no isopor. Não vou colocar... É... Nenhum outro substrato aqui. Só vou colocar no isopor. Por enquanto, é só no isopor. Mais para frente, você vê que ela cresce muito e precisa de fazer um replante. Aí, de repente, a gente leva ela para o cachepô. Mas, por enquanto, eu vou deixar no isopor. Gente, eu observei que o isopor ajuda muito a planta a enraizar, tá? Ajuda muito a enraizar rápido. Eu não sei o que... Qual que é a relação do isopor com a planta, mas... Aqui, para mim, todas que eu planto no isopor, elas enraizam muito rápido. Então, aqui eu fiz também furos. Olha, esqueci de mostrar aqui em cima. Em todo o copo aqui, tá vendo? Todo o vasinho, que a gente vai usar como vasinho. Eu fiz esses furos aqui para colocar aqui a... Foi até bom ter deixado esse aqui, que eu vou fincar ele aqui no isoporzinho para ficar mais firme. Quero plantar no meio, tá, gente? Não estou gostando de plantar planta no canto do vaso, mas... Com o tempo a planta vai saindo, o vaso fica vazio e ela fica caindo pelas beiradas do vaso. Essa raiz que está aérea aqui vai ficar, tá? Porque ela já estava, então eu vou deixá-la assim. Eu vou colocar um pouquinho de isopor aqui para firmar essa planta. E depois eu vou prender com o palito, tá, gente? Eu não deixo... Não gosto de planta balançando porque não enraiza. Não adianta deixar a planta balançando que não vai enraizar. Se ela já está com dificuldade de... Com enraizamento já pouco, né? Então eu preciso que essa planta desenvolva raiz. Para isso, eu preciso prender bem ela aqui nesse pote. Para que ela fique bem presinha. Para que ela possa enraizar novamente, né? Ela vai enraizar rápido. Porque... Aí, está bom de substrato. Eu vou prender agora essas raízes aqui. Com esses palitos aqui. Esses palitos aqui, gente, o meu palito churrasco acabou. É que esse palitinho que vem com... Aqueles negócios japonês, né? Sushi. Aí vem esses palitos. Esses palitinhos eu guardei. A gente que mexe com planta, né? Eu costumo dizer que a gente não joga nada fora. Tudo a gente guarda em uma hora que a gente possa aproveitar. Então, aqui, olha. Estou passando no buraquinho. Está vendo? Então, pessoal, eu dei um pause aqui. Por causa do barulho, né? Aí ficou assim, olha. Ela ficou bem presinha, está vendo? Bem firme aqui no vasinho. Não está balançando, está vendo? E eu vou observar essa planta. Se eu perceber que ela está murchando, ela está bem hidratadinha, está vendo, gente? Se eu perceber que ela começa a murchar, eu vou cortar as aças, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar. Eu vou colocar aqui um esfagno para manter a umidade, porque ela estava muito úmida, né? Então, ela não pode ficar tão seca agora de imediato. Então, deixa eu levantar aqui para eu falar para vocês. Então, gente, eu vou colocar aqui, né? No cantinho, o esfagno. E também vou colocar o remite para que ela possa já ir enraizando. Acho que o remite ajuda muito na enraização também, ela enraizar rápido. E aí, eu vou estar observando, né? Como eu falei, se murchar, a gente corta as aças. É assim que tem que ser, né, gente? O certo já seria cortar a haste agora no replante para ela enraizar. Como está frio, aqui está bem frio ainda, essas plantas demoram muito a enraizar no frio. Não sei se é só aqui para mim ou se é em todo lugar, mas no frio que elas têm dificuldade de enraizar. Então, provavelmente ela não vai emitir raiz tão rápido agora. Então, eu vou manter ela úmida e vou observar. Se começar a murchar, eu vou cortar as flores. Se isso acontecer, eu vou mostrar para vocês, tá? Com certeza eu vou estar mostrando. Mas eu queria mostrar mesmo a beleza dessas florzinhas. São muitas florzinhas, olha. Bem bifurcadinhas. Também deixa eu mostrar de costas para vocês verem, olha. Que lindinha. Olha. Comprei no supermercado essa planta. Olha só. Tá vendo? Eu achei linda a cor, gente. Olha. Linda, linda. Então, é só um vídeo para mostrar para vocês isso mesmo. Eu queria compartilhar com vocês mais uma lindinha aqui para o meu cantinho, né? Daqui a pouco a gente vai ter um cantinho bem florido, que a gente tem bastante ácido floral aqui desenvolvendo, como eu já mostrei, né? E aí chega mais essa aqui para compor o nosso cantinho aqui, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha. Compartilha esse vídeo com quem gosta de plantas. Quem não é inscrito, gente, se inscreva aí no canal, tá bom? Muito obrigada. Deixa o comentário de vocês. Amo ler o comentário de vocês. Procuro responder todos. Sempre que eu vejo o comentário de vocês, eu respondo. Eu leio e respondo. Eu gosto de responder. É bom que a gente interage, né? Então, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, deixa aí nos comentários, que a gente está fazendo novos vídeos, vídeos daquilo que vocês gostariam de ver, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.